Eu quero a cena do artista de cinema Eu quero ser o doce do Maranhão, a patativa do norte Eu quero a sorte, eu quero a sorte do chofé de caminhão Pra me danar por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar pra me danar Por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar Ser o primeiro, ser o rei, eu quero um sonho Moça donzela, mulher, dama e ilusão Na minha vida tudo vira brincadeira Martina é verdadeira, domingo e televisão Eu quero um beijo do cinema americano Fechar os olhos, fugir do pirim Matar bandido e prender ladrão A minha vida vai virar novela Eu quero amor, eu quero amar, eu quero amor de Lisbela Eu quero o mar e o serpão Eu quero o mar e o serpão Eu quero o amor, eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o serpão Eu quero ser o matador das cinco estrelas Eu quero ser o bruxo e lido Maranhão A patativa do norte, eu quero a sorte, eu quero a sorte do chofé de caminhão Pra me danar Por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar Pra me danar Por essa estrada, mundo afora, ir embora Sem sair do meu lugar Ser o primeiro, ser o rei, eu quero o sonho Mostrar donzela, mulher, dama e ilusão Na minha vida tudo vira brincadeira A máquina é verdadeira, domingo e televisão Eu quero um beijo pro cinema americano Fechar os olhos, fugir do pirim Matar bandido e prender ladrão A minha vida vai virar novela Eu quero o amor Eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o serpão Eu quero o amor Eu quero amar, eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o serpão A minha vida vai virar novela Eu quero o amor Eu quero o amor Eu quero o amor Obrigado.